Não temos permissão para transmitir ao vivo? Sim. É isso mesmo e precisamos de você, irmão. Você já participou das nossas transmissões ao vivo? São encorajadoras, né? Mesmo assim, sabia que podemos melhorá-las? A igreja em Fortaleza está buscando expandir os seus canais de interação com os nossos amados irmãos e contamos com você nessa jornada. Para levar até você conteúdos com mais qualidade e estabilidade óptica, desejamos realizar as nossas futuras transmissões ao vivo pelo YouTube no canal da igreja em Fortaleza. Para isso precisamos ultrapassar a marca de mil inscritos no YouTube até sexta-feira, dia 10-04, para recebermos a permissão exigida para transmitir ao vivo por lá. Contamos com sua ajuda. Visite nosso canal no YouTube, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com sua família, amigos e irmãos. Link, htps2.com.br www.youtube.com.br Ozer barra igreja em Fortaleza-se. Venha contribuir com o avanço das ferramentas de propagação do Evangelho. É simples e rápido. Jesus é o Senhor.